Eu vou jogar mais essa também, eu vou dormir, gente. Eu tô véia. Ei, todo mundo entrou? Entrei. Não, vai, vai, vai mais uma aí. Suicídio é a solução, qualquer coisa é isso. Vamos lá, é isso, vai. E a Vitória não vai jogar? Vô! Ah, tá cheia a sala aí. Não tem um espaço ainda. Tem uma vaga, tem uma vaga. Tem uma vaga, vem. Entre. Pode começar. Quem pegou meu amarelo? Ixi, vai começar. Vai começar. Vai começar. Eu tô de azul, linda. Flor de Liz. Flor de Liz, marca o marido e fala o que foi. Ixi! Mas você tá de brincadeira comigo, né, velho? Já morreu. O que é que tá acontecendo? Sai de perto de mim, Clávia. Eu tava correndo de você. Tá correndo de mim? Eu tava correndo de você. Também. Mas eu acho que não é você, porque eu vi você fazendo o task. É, eu tava fazendo naquela salinha de oxigênio. Eu não vi, eu não vi nada, gente. Ô Vitão, o que que você fez, cara? Estava nas câmeras. Quem? Mas quem? Quem? Eu não vi ninguém, eu não vi ninguém. Tá falando que é o vermelho. O único que era esse lado é o vermelho. Estava nas câmeras. Você não viu a pessoa saindo? Não. Eu vou botar na vermelha. Eu vou botar na vermelha. Não, eu vou botar no vermelho. É a única suspeita. Ai, não! Eu votei na errada! Eu vou botar no vermelho, não. Eu não acredito que vocês vão me matar, porque, gente, não fui eu. Eu tava na elétrica fazendo task. Não, eu acho que não é o vermelho. Ai, eu fui de vermelho. Me desculpa. O que ficou? Não creio. Gente... Esse é um otário. Bem feito, bem feito. Obrigada. Então foi o Vitão, porque ele falou que viu nas câmeras. É. Não, não, não. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Ah, não diz conversa não, querido. E pra aquele lado eu tinha visto só o vermelho ir. Ah, a senhora não me enrola, que eu nasci ontem. Pois é, agora eu sou morta. Onde que eu arrumo isso? Eu arrumei um e ninguém arrumou o outro, mano. Eu tô arrumando aqui. Pois é, né? 8, 2, 5. Arrumei. Temos oxigênio. Eu só joguei meu suspiro e todo mundo foi. Tá errado isso. Você é o maior culpado. Eu sou, mano. Então... Cuidado. Ai, meu Deus. Chacha. Ihhh. Amarelo não é. Vem fazer isso. Cuidado, Chacha. Cuidado, realmente, Chacha. Porque eu realmente... Acho que a Chacha já morreu. Reportem o corpo dela. Eu tenho que achar. A Jimmy viu morrendo. Reporta nada. Deixa lá. Cuidado, Chacha. Eu não achei ainda o corpo. Eu tô procurando também. Do lado direito da nave... Eu tô no reator... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei o nome desse lugar. Como que era o lugar? Armas. É aquele... Onde a gente... É... Onde solta meteoro. Armas. Ah, é gaguejota. É gaguejota. O roxo não era porque tava comigo, eu acho. Ah. Quem tava com vocês? Bom, mas pode ter matado antes, né? Ó, quem tava com vocês? Comigo não tinha ninguém. Passou alguém ali porque nem eu lia a cor. Tava procurando o corpo. Tem? Ah, é. Essa pessoa... Essa pessoa aqui... Tem... Com as pardas como? Fala. Vão pensar que não foi ela. Mas foi ela. Uma louca. Quem que foi que falou que era... A Mariana? Foi... Foi o... Mas eu não falei que foi a Mariana. Falei suspeito da Mariana. E todo mundo votou nela. Aí... Votei no Vitão. O Senhor Samuel pegou, jogou... E outra coisa... Vitória também falou... Ai, vou votar na Mari. Vou votar na Mari. É... Interessante que o rosto... O marromão não votou. Ah, pois vamos ver. Aí, ó. Interessante. Eu acho que não é. Vejamos. É chato que vai ficar aqui. E vamos te fazer task. Cisado. Peraí, onde que é? Não sei se eu quero fazer... Ah, mas na verdade eu quero sim. Porque eu não gosto dessa pessoa que me matou. Ah, o Valdinei também tá muito suspeito. Gente, eu não suspeitei de ninguém ainda. Tô andando com ninguém... Ixi. Ai, meu Deus do céu. Valdinei, gente. Sai de perto de mim, Flávia. Ó, ó. Eu adoro que a Flor de Liz foge de mim e eu fui dela. Alguém morreu e está no... Num corredor aí. Quem for arrumar o oxigênio vai ver. Sabe o que é isso? Karma. É aqui que eu arrumo isso? Ó, eu fui corajosa. Valdinei... Não vou entrar na loja com o Valdinei. De jeito nenhum. Ó, o corpo. Mano, vocês vão deixar os caras morrer por causa de oxigênio. Eu tava digitando os numerinhos, mas não deu tempo. Acharam... Gente... Eu confio em duas pessoas. Eu confio na Flor de Liz e no Amarelo. Eu também. Eu confio na... Na verde, que eu esqueci o nome. Flávia. Flávia. E só em você. Eu confia muito. Eu confio em você e só em você. Ela pode me matar umas 10 vezes já e não me matou. Então, tipo, estamos bem. Se for você, eu vou ficar muito decepcionada. Não, eu também se for você, eu vou ficar muito triste. Eu nunca pensei na minha vida que alguém ia olhar pra Flávia e falar, confio em você. Só em você. Vá, Vitória. Para. Olha, Vitória. Nossa. Essa pessoa está conseguindo se forçar muito bem. Ótico, não fala. Por que? O Franklin está sem voz. Eu sei que é ele. Vocês estão me votando? Mas não fui eu. Não, essa pessoa, ela tá falando. É uma chamada, gente. Não é uma chamada, mas tá falando. Tá viva, Babi? Pega ela na geladeira, amiga. Tô viva. Posso falar, tô viva. Vai matar, vai matar, vai matar. Isso é tragédia, hein? Tá num pote vermelho aí embaixo, amiga. Na última parte da geladeira. Com quem? A Verônica. Ai! É, eu tô aqui com você, eu tô aqui. Tô aqui, Flávia. Vem cá, vem cá. Oi, eu fiz essa bagunha. Eu não sei olhar sua tarefa, e agora? Eu vou observar tudo agora. Cadê a Flávia, pelo amor de Deus? Vem, 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 Flávia. Vem olhar sua tarefa. Flávia, cadê você? Gente, vocês me deixaram sozinha. Ai, é um marrom. Ah, tem um morto aqui, ó. O que é que pode vir? O Gabriel morreu. Como é que chama a cafeteria? Cafeteria. O Valdinei, é o Valdinei. Onde foi o norte dele? A cafeteria. Eu ainda posso que não tenha que sair. O Valdinei, é o Valdinei, gente. É Valdinei, é Valdinei. Vamos de Valdinei. O Valdinei é um professor de Educação Física nosso. O Valdinei é um professor de Educação Física nosso despertável. Ou é o Valdinei ou é a Babi. É o Valdinei, hein, pô. Olha, o Corno Rosa vai me voltar. Não sou eu. Olha só, olha só, querida. Tá me acusando por quê, safada? E o outro é o Corno Rosa. O outro é o Corno Rosa. Eu acho que o outro é o Marrom. É o Corno Rosa. Eu acho que é o Marrom. É o Marrom. O Marrom é o Corno Rosa. É, é o Marrom, ó. Eu acho que é ele. É ele. Ele tava me acusando também, sem prova nenhuma. Deixa eu chamar aqui. Oh, ele tá muito perdido aqui. Vou morrer. Chamei. O que você tá gritando aí, Flávia? Flávia, o que foi isso, amiga? É o Marrom ou o Rubem? Sim. Ou é a flor de lixo. Gente, não só. Uma vez na vida. Eu puse te matar 500 vezes e não te matei. Não é a flor de lixo, gente. Não é. Não é a flor de lixo. Não é. Se for flor de lixo, eu vou rir muito. Eu defendo a flor de lixo com unhas e dentes. Pela flor de lixo, eu dou a minha vida, graças a Deus. Se for flor de lixo, eu vou rir muito. Se for flor de lixo, eu vou rir muito. Se for flor de lixo, eu vou rir muito. Mano, eu amo muito. Tem temperinha aí em cima também. Confia. Aham. Sabe, porque assim, confia, confia. Confia. Eu acho que é muito engraçado. É o corno rosa. Era o corno rosa, não é? Era o corno rosa. Eu sabia. Ela me matou. Eu sabia. Gente, eu não fui impostora nenhuma vez. Muito triste. Ah, que pena. Poxa, galera. É, eu vou me retirar.